Viu, Pedrinho? Antes... Fernandinho! Ai, eu erro. Antigamente... Pode falar, pode falar. É a história. Antigamente... Aqui que é a água de pena. Aqui é o Machico. É o Machico. Aqui é onde tem esse pé de Dom Pedro. Ali, aquela parte ali que tem a cerâmica... Ali era o campo. O campo de Machico. Era o campo de futebol aí. Aí depois se tiraram. Jogaram o campo lá para trás. E aí ficou o fórum de Machico. E a praia.